E para fazer essa mesa, pessoal, eu vou usar um suplá, que é aquela base de MDF de 35 centímetros. Vou usar também suporte para prateleira, ripas de pinos. Essa ripa, ela tem 2 centímetros e meio de largura por 1 centímetro de espessura. Vou usar também uma ripa no tamanho de 29 centímetros e outra ripa no tamanho de 17 centímetros e meio. E 3 ripas menores no tamanho de 7 centímetros. Vou usar também parafusos bem fininhos e esses parafusos menores aqui de móvel mesmo. Vou começar a montagem. Estou aqui com a minha base de 35 centímetros e vou entrar agora com as ripas de 7 centímetros. Essas ripas, elas vão ser colocadas dessa forma aqui, a 2 centímetros da base, cada uma, 2 centímetros da base, 2 centímetros da base. Dessa parte aqui de baixo para cá, tem 10 centímetros. Essas ripas vão ser fixadas com cola instantânea. Por que eu coloquei essa ripa? Para que eu possa colocar o meu suportezinho aqui em cima. Porque como a base é muito fina, qualquer preguinho ou parafuso que eu coloque, por menor que seja, ele vai ultrapassar. Então, para eu ficar com o acabamento lisinho lá atrás, eu vou colocar essa ripa e em cima dela eu vou colocar o meu suporte para que assim eu possa parafusar sem vazar madeira, ok? Assim eu vou colocar a ripa embaixo e o suporte em cima. Então, agora eu venho com as minhas ripas de 50 centímetros e vou aparafusar ela assim, ó, dessa forma. Pessoal, ficou assim, como vocês podem ver, ó. Então, fica bem firme. Então, a cantoneira, o suporte parafusado aqui em cima da ripa e parafusado aqui, ó, nessa ripa de 50 centímetros, ok? Ficou bem firme. Agora eu vou fazer o acabamento daqui de cima. E agora eu venho com a minha ripa de 29 centímetros e vou colocar ela aqui, ó, dessa forma aqui, ó. Então, ela vai ficar desse jeito para fazer o pé. Então, eu vou parafusar ela de fora para dentro. E agora a minha ripa de 17 centímetros e meio. E eu vou colocar ela dessa forma aqui. Ó, ficou assim, ó, a minha estrutura. A madeira de 29 centímetros e a madeira de 17 centímetros e meio. Então, para fazer essa união aqui, eu vou usar uma ripinha de madeira de 4 centímetros e meio. E vou colocar dessa forma, nessa junção, para juntar essa parte com essa. Só que eu vou usar essa ripa do lado de dentro para fazer o acabamento. Então, pessoal, é nessa parte aqui que vai a ripinha que eu falei para vocês. Então, eu vou começar colando essa madeira. Então, pessoal, tá aqui a colagem daquela ripinha extra que eu falei para vocês anteriormente. Tá bem firme já, só com a cola. Mas se você quiser reforçar, pode colocar o parafuso. Então, pessoal, eu mantei esse cantinho aqui para vocês terem uma ideia, tá bom? De como fica. Então, essa mesa, ela serve para mesa de cabeceira, como também mesa de apoio, tá bom? E para fazer as duas mesas, eu gastei R$ 7,25. Cada ripa dessa aqui custou R$ 1,05. Eu usei três ripas. Esse suplá aqui de 30 centímetros, ele custou R$ 1,70. E esse aqui de 35 centímetros, ele custou R$ 2,49, tá bom? O vinil eu já tinha em casa, então eu só aproveitei, tanto branco como de madeira. Essa mesinha aqui tem um tom diferente porque ela é rosa, tá? Então, ela é metade rosa e uma outra partezinha aqui também no detalhe de madeira, tá bom? E se você gosta desse tipo de conteúdo, curte, comenta e compartilha. Até o próximo vídeo.